Via the last breath of the fall Yeah niggas Ressurgi do abismo Ressuscitei Agora sou de ácido Não vale a pena Não vale a pena niggas Ressurreição Meme assim Malafocas Água no inferno Mesmo assim Ressurgi do abismo quando já não esperavam Erguei-me novamente quando já festejavam A vitória soube num homem que só em Deus confia Agora sou de ácido Ritmo e poesia D.E.C.M.A.N. You gotta understand Que o nigga é de ácido E já nada mais temo Quando eu caí ao chão Riram-se de surra Dez-me no terreno Com o Mike que vos derruba Querem o que é meu Mas não conseguem obter Lutam desarmados E acabam por morrer Eu sou mais um guerreiro Desta guerra desonesta Evolução Tá na casa Pra acabar com a vossa festa Renascido à amargura E casei-me com a dor Brindei Com a vingança Sobre a campa do amor Fintei A inveja Com todo o meu talento Converso com a rotina E bebo chá com o sofrimento Isto é Mais um grito Que derruba a falsidade Vocês Foram enganados Pela própria verdade Novamente E sempre Com os olhos Na vitória Desse É o mestre da vossa cerimónia Vão enganados Vão enganados Para classe e foi eleito Rimas ou puspindo com estilo e muita classe Raiva, tenho daqueles que queriam que eu falhasse Voltei com mais força e a mesma ambição Agora sou de aço graças à ressurreição Não vim agradar grigos e troianos Só vim representar diretamente para os meus manos Fomos e somos a lenda que se fala Silvio está na casa, vê lá se bate espala Encaixa a mestria do professa Enquanto eu faço a festa há muita gente que se estressa Com raiva, deste regresso imprevisível Apollo 13 aka Deathman, o terrível Vocês são estupendos que a minha música encanta Com esta convicção até Deus se espanta Regressem à base e mudem de estratégia Escondam a inveja e façam-me uma vénia Eu sou a casca do mantelado Mesmo assim, é Pesos humanos que pensavam aí que D.E.C. estava morto Morto para o movimento Morto para o hip-hop Nunca sabe Isto é a ressurreição Não preciso da vossa compaixão E nunca para Isto é a ressurreição Não preciso da vossa compaixão D.E.C. 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 Adiós Amglat E.C. D.E.C. Tchau, tchau.